Você sabe tudo o que o Senai Ourinhos tem para oferecer? O Centro de Treinamento Senai de Ourinhos teve sua origem no convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Ourinhos e o Senai e tem como principais representantes os senhores Paulo Skaff, presidente da Fiesp, do Ciesp, do SESI e do Senai e Walter Vissioni, diretor regional do Senai São Paulo. O Senai Ourinhos é mantido e administrado pela indústria com o objetivo de treinar e capacitar mão de obra especializada para suas atividades. Venha e conheça o Senai de Ourinhos. O Senai de Ourinhos está de portas abertas para você. A melhor estrutura. Modernas instalações. Equipamentos e maquinários de ponta. Laboratórios. Os melhores e mais capacitados professores e alunos totalmente satisfeitos. Conheça agora os cursos do Senai Ourinhos. Construção civil. Gestão. Automação. Eletroeletrônica. Eletroeletrônica. Logística. Qualidade. Metal mecânica. Metalurgia. Saúde e segurança do trabalho. Saúde e segurança do trabalho. Saúde e segurança do trabalho. Tecnologia da informação Costura industrial e moda Mecânica automobilística Um desses cursos foi feito para você. Venha conhecer! Veja agora os benefícios que os cursos do Senai proporcionam. Aqui na Castor nós também somos parceiro do Senai e agradecemos muito essa organização. São quase 50 aprendizes e que essa parceria traz de profissionais para o mercado. Alguns na matriz do Senai e outros na própria escola interna da Castor. Ou seja, nós temos aqui na Castor o prazer de ter a primeira escola de colchoeiro industrial do Brasil a qual aproximadamente 20 alunos são formados na parte prática e na parte teórica. Como vocês vão poder ver aí na filmagem, são pessoas que aqui trabalham e acabam logo após essa formatura, vamos dizer assim, incluindo o nosso corpo de profissionais. Somos gratos a esse trabalho muito interessante, muito significativo e de grande importância. Senai e Colchões Castor. Uma parceria de sucesso. Todo jovem tem o sonho de conseguir um bom emprego, ter estabilidade e reconhecimento. O curso profissionalizante que fiz no Senai me ajudou a ter tudo isso. Agora, com minha dedicação e o curso do Senai, consegui o meu lugar no mercado de trabalho. E você, o que está esperando? Venha até o Senai, escolha o curso ideal para o seu perfil e siga em frente. Acredite em você, acredite no Senai. Eu sempre tive dúvida de qual carreira profissional seguir. Foi aí que descobri os cursos do Senai. Agora, além de saber qual profissão seguir, o Senai está me preparando para enfrentar esse novo desafio. Sei que vou conseguir, pois aqui tem os melhores professores e as melhores estruturas para me auxiliar. Eu confio no Senai para me ajudar a conquistar um lugar no mercado de trabalho. Confie em você também. Faça os cursos profissionalizantes do Senai. Senai, está esperando o quê? Venha para o Senai e faça sua matrícula. Senai, de aluno bem preparado a profissional especializado.